Se alguém te perguntasse qual é o melhor preço pra você pagar num videogame, quanto você diria? Bem, eu não sei quanto você diria, mas eu diria zero reais, de graça, é óbvio, e é óbvio que esse é o melhor preço, nada como você ganhar um joguinho de graça, como você poder jogar ele sem você precisar pagar nem um centavo, afinal de contas você já gastou uma grana boa aí no Playstation 5, né? Já é uma grana razoável aí, então pô, ter um joguinho de graça pra você jogar é sempre uma maravilha. E é isso que a Joinville Games vai fazer hoje pra você, a gente vai colocar aqui uma lista com 5 incríveis jogos grátis do Playstation 5. O primeiro jogo da nossa lista é o Call of Duty Warzone, né? Isso aí não precisa falar muita coisa, é um jogo do Call of Duty, tá vendo? Uma das franquias mais vendidas de todos os tempos, que você pode jogar de graça. Eu sei que não é a campanha, o código tem sempre umas campanhas muito legais, mas esse é o modo Battle Royale, mas a gameplay, que é a parte que é muito boa geralmente no Call of Duty, é a mesma, tá? É a mesma gameplay da campanha, o jeito que o boneco se movimenta, o jeito que ele pega as armas, as armas que ele utiliza, é tudo igual. E você pode jogar tudo isso de graça aí, enfrentando centenas de pessoas em um mapa enorme, enquanto você pode pilotar veículos, pode ali ficar camperando com a sniper em cima dos prédios. Cara, é um modo divertidíssimo, muito legal e que faz aí, na minha opinião, é o melhor Battle Royale do momento aí. É sensacional. Jogue Warzone e jogue de graça. O segundo jogo da nossa lista é Destiny 2 Crucible. É isso aí, pessoal. Eu sei que você vai perguntar, peraí, Destiny 2 não é grátis. E não é mesmo, tá? A campanha do jogo, pra você acessar a campanha do jogo, você precisa pagar ou comprar as expansões ali e tal. Mas o Destiny tem um modo grátis que permite você jogar a maioria dos modos multiplayer que o jogo tem, e também jogar aquele co-op no mundo aberto do Destiny. Então você consegue jogar uma cacetada de horas desse jogo que tem uma gameplay também incrível. É um jogo AAA, né, galera? Um jogo que custou aí milhões e milhões de dólares para ser feito. E você consegue jogar ele de graça por um tempo aí, cara, praticamente ilimitado. Porque você pode ficar ali upando várias horas, né? Eu sei que o jogo tem o foco na campanha, a campanha tem umas missões bem legais e tal, mas pra você ter um gostinho, pra você ver se vale a pena você comprar o Destiny, ou pra você ver ali, tem uma gameplay diferente ali num jogo de multiplayer. Às vezes você quer só jogar o multiplayer do Destiny, que você gosta do estilo da gameplay, como as armas sentem e tal, a movimentação. Você pode jogar tudo isso de graça, sem precisar pagar um centavito. Então, mano, não perde tempo. É uma experiência incrível jogar Destiny 2 aí, de graça, no PlayStation 5. O próximo jogo da nossa lista é o Final Fantasy XIV. É isso aí, o MMORPG do momento. É o MMORPG mais famoso aí, mais popular que a gente tem por agora. E também, assim, é meio... Igual o Dash, é meio complicado eu colocar ele aqui nessa cabeça, porque, assim, tecnicamente ele não é grátis, porque pra você experienciar 100% do jogo, você tem que pagar a mensalidade dele, tá? Mas ele tem, sim, um modo grátis que permite você jogar dois arcos de história, tá? Você consegue jogar os dois arcos completos, e você consegue chegar até o level 60. O único cap que tem no jogo, basicamente, é isso, que você vai ter que comprar algumas outras expansões pra poder jogar as outras histórias, mas você tá liberado pra jogar no mundo do jeito que você quiser. A única coisa é que o seu personagem só vai chegar até o level 60, que não é um level baixo, tá? Quero deixar claro aqui pra vocês. Pra você subir, além disso, você vai ter que pagar daí a mensalidade do jogo. Mas, assim, de novo, vale muito a pena, porque são horas, horas e horas e horas e horas e horas de jogo. E, por ser o MMO, você pode pegar lá, pegar uma classe e levar o level 60, depois pegar outra classe e levar o level 60, e ir fazendo isso com várias classes diferentes, e jogando o jogo de várias formas diferentes, e ir experimentando todo o conteúdo que ele tem pra oferecer. Sem contar que MMO, uma parte muito legal, é você jogar com seus amigos. Então, às vezes, você tem um amigo aí que é viciado, que tem conta aí, joga, paga mensalidade e tal, e você quer jogar um pouco com ele, você pode ter essa experiência de graça aí, sem precisar pagar nenhum centavo. E depois você decide se você vai querer ser um viciado igual o seu amigo ou não. Então, vai lá, baixa Final Fantasy XIV aí, no seu PlayStation 5, e aproveita bem demais. O quarto jogo da nossa lista é o Genshin Impact, um jogo aí que tenta simular um Zelda Breath of the Wild, e quase consegue, quase consegue. É um jogo aí, realmente, que tem uma gameplay muito legal, muito diferente, ele tem um mundo aberto muito bonito, muito vivo, né, cara? As cores são muito bonitas no jogo, e você tem aí 250 milhões de personagens pra você abrir e ir aí podendo variar a sua gameplay, cara. O jogo, no geral, como eu falei, ele é de graça, você não precisa pagar nada pra jogar ele na sua inteiridade, mas você tem que ir, é aquele tipo de jogo de graça que, né, você tem que pagar pra aumentar suas habilidades, né, pra ganhar um personagemzinho novo ali, pra ter umas experiências diferentes, né? Mas a base dele é 100% de graça, e essa base é muito boa, muito completa e muito divertida, né, cara? Então é isso, é um jogo que também, de novo, você tá ali, ah, quero jogar uma coisa diferente e tal, eu não tenho nada, eu tô sem grana, baixa o Genshin Impact, se diverte com ele por um tempo, se você gostar, você pode investir dinheiro nele, se não, pronto, você não perdeu nada, você só ganhou diversão sem gastar um centavo. E pra terminar temos Fortnite. É, Fortnite, não preciso falar mais nada, é Fortnite, é o Battle Royale, dos Battle Royales, não tem, apesar de eu gostar mais do Warzone hoje em dia, acho mais legal jogar Warzone, mas o Fortnite, não preciso falar, é um dos jogos mais populares, se não o jogo mais popular do momento aí, cara, dos últimos anos, e continua sendo cada vez melhorado, cada vez adicionado mais coisas dentro do Fortnite, criaram agora um modo criativo, lá dá pra você criar minigames dentro do próprio Fortnite, cara, é uma loucura completa, é um jogaço pra você experimentar, mesmo que você fique, ai, é joga pra criancinha, não é, galera, não é, é divertido, vale a pena, dá pra você jogar com seus amigos, tem vários mouses diferentes, então dá pra você experimentar do jeito que você quiser, e é tudo de graça, a única coisa que você paga realmente são os cosméticos aí, pra você deixar o seu boneco mais bonito, pra você comprar o Homem-Aranha, com um fuzil na mão, sabe, é esse tipo de coisa que é pago ali no Fortnite, mas cara, ó, apesar de toda a cultura por trás que tem aí do Fortnite, que a galera meio que menospreza, eu acho que tá errado isso aí, é um jogo excelente, muito bem feito, e que vale muito que você jogue, e de novo, pra você jogar ele é de grátis, você não paga nem um centavo pra jogar Fortnite. Mas é isso aí, pessoal, esses aqui foram cinco jogos incríveis e grátis do Playstation 5, e agora eu quero saber de vocês quais jogos faltaram nessa lista, me coloca aí nos comentários outros jogos grátis que poderiam ter entrado aqui, porque, né, eles não precisam ser só grátis, eles têm que ser incríveis, então é isso aí, deixa aí nos comentários a sua opinião, também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação desse vídeo, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho, e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e até mais!